Na cidade francesa de Lyon, a excitação é visível a poucos dias da final do Mundial Feminino de Futebol, prevista para domingo. Frente a frente vão estar as equipas dos Estados Unidos e da Holanda. Entre as jogadoras norte-americanas reina a apreensão após declarações controversas da lateral Megan Rapinoe, que disse recusar-se a aceitar o convite para visitar a Casa Branca em caso de vitória. A avançada Alex Morgan afirma que se trata de um problema prematuro e que será a equipa a tomar a decisão final. Penso que vamos tomar essa decisão uma vez terminada a partida de domingo. Tem-se falado de forma prematura sobre a Casa Branca e sobre Trump, mas primeiro teremos que fazer um negócio e penso que todos vocês já conhecem a resposta. O sucesso do Mundial já levou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a anunciar planos para alargar a competição das atuais 24 para 32 equipas. Infantino descreveu a atual competição como a melhor de sempre e afirmou que havia chegado a altura de investir a sério no futebol feminino. Menino descreveu a segunda-feira levantador, a parte de험воira levantaram Obrigado.